Pegada de vaqueiro, o mar de sanfoneiro, fora minha banda Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Era quase gravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Junto ao lado dela, eu não tinha onde Mais egoísta que eu sou, esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, então quis separar Ela também tava perdida, e por isso se agarrava a mim também Tinha nada a oferecer Eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo Pegada de vaqueiro, o mar de sanfoneiro, fora goi no chão, meu compadre Rafael Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Era quase gravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu não tinha onde Mais egoísta que eu sou, esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, então quis separar Ela também tava perdida, e por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, cedo Eu dizia ainda é cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo A ela eu dizia ainda é cedo, cedo Pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Isso é pegada de vaqueiro A jardinha de bebezinha, e qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não me enganar, não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo, foi aí estar, sua cama foi a armadeira Acreditei no seu boneco e no coração Mal sabia que era só mais um A sua vista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Olha, você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Fora do Dacampus, tô falando de amor Fora, Xavier Farinha de bebezinha, e qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não me enganar, não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo, foi aí estar, sua cama foi a armadeira Acreditei no seu boneco e no coração Mal sabia que era só mais um Na sua vista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Eu caí apaixonado Eu ficando com você e você com mais de dez Olha, você me enganou Eu caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Eu ficando com você e você com mais de dez Diz que eu ficar mudo, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero ser cedo A mãe do sucesso, o mundo particular Só nos dignitar, não vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retorque total Eu transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado Cada um por si e você com mais de dez Cada um por si e você com mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Isso é pegada de rock O que você precisa é de um retorque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado Cada um por si e você com mais nada Oh, eu quero você como eu quero Coração apaixonado Oh, eu quero você como eu quero Vindo, vindo Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Oh, eu quero você como ser bem melhor Você vai de mal a pior Isso é pegada Pegada de rock Você podia ter caprichado Bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá E o que eu dei pra você Tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café e não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema Opa da morena Do beijo da morena Opa da morena Pc Pc Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de gravar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu verá não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Tão morena, você não era assim Pegada de vaqueiro Isso é jogo bom É culpa da morena, do beijo da morena Suas palavras não me cortam mais Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô, tô indo embora com minha ficha limpa 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 Mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Palsitosa, irmão, tô aqui doer No caso eu, eu tô correndo embora com minha ficha Falei saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse pôs Eu saí Pera, dica, zelinho, irmão Bora minha prima Bruna, é a Lulaia Ei, 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 ei Seja igual No caso eu, 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 eu Bora Breno, pegada de vaqueiro Que maturidade da sua parte Vem cá nesse jeito com quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem tá E depois que o mundo gira E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai, sou eu quem vai jorriar Pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Parte da sua parte Trata desse jeito que ele ama de verdade Vai pro lado Mas só não esquece que quem quiser Que depois que o mundo gira O mago tá aqui Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me bloqueou A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai, sou eu quem vai jorriar Lá, 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 lá Meu compadre, vê-tei Chama, chama Não, 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 não Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Pra quem que apagou as fotos com você E ultimamente só tá postando o prazer de crer Linda desse jeito, não merece um vacinão Se ele tira fora, vou te dar meu coração Casou certinho Você é carente, eu doido pra dar carinho Larga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer um teste Facilei sofrer enquanto você se diverte Larga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex Seu ex é dois Me facilite sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos nele com você E ultimamente só tá postando o prazer de crer Linda desse jeito, não merece um vacinão Se ele tira fora, vou te dar meu coração Casou certinho Você é carente, eu doido pra dar carinho Larga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex Seu ex é um doido prazer E faz ele sofrer enquanto você se diverte Marga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex Dois a dois e um, pode fazer um teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Oh, 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 oh Ah, minha serrita Não pega de boi? Marga o sanfoneiro Nos braços de uma morena eu quase morro Um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado O vestidinho amassado, debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E um arreco convidando a balançar O cantinho da cama, o rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar De uma esteira O meu sapato pisando sapatela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfóis de caçador Oh, 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 oh Mas que tentação Minha morena me beijando, fez a beira A lua malandinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor De novo, vai Um ar e esteira O meu sapato pisando sapatela Em cima daquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfóis de caçador Mas que tentação A minha morena me beijando, fez a beira A lua malandinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor É o mago sanfoneiro, meu irmão Todo tempo enquanto ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Olha que tô, tô, todo tempo enquanto ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Quanto forte tá afundando Tô dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais melhor Todo tempo enquanto ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Todo tempo enquanto ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Todo tempo enquanto ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Todo tempo enquanto ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Tem que ter uma nega pra dançar Aí segura, aí segura Aí segura Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir e tomar Eu vou pedir pra dançar com meu benzinho Vai dar certo Eba, não erro Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma velhinha vai fazer o mel Estrela da uva vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Eba, não erro Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Eba, não erro Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Pode crer Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Alô meu amigo Matusa Cê pega lá de bater E faz tanto tempo O seu nome eu não sei se ainda tenho mais lembro Ando em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ano que eu vou perdendo O tempo tá morrendo Nasceu mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Vou arriscar Ariscar o mal que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Se talvez Mateus mix Mateus mix Mateus mix O meu nome eu não sei se ainda tenho mais lembro Ando em silêncio Ando em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ano que eu vou perdendo E quem tá correndo Sei mais quanto tempo Por que tá sofrendo Vou arriscar Ariscar o mal que eu ia ganhar Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Se talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Se talvez Isso é pegada, é pegada de ranqueiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL